Música Olá turma do projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo Eldorado Eu, Ailton, instrutor de teatro, convido você que está em casa para participar de uma atividade teatral E hoje vamos falar sobre deixa No teatro temos essa palavra que o diretor teatral usa muito com os atores A deixa é a última palavra que um ator fala para o outro ator falar Então a deixa pode ser também uma ação Exemplo, estou sentado em uma poltrona, levantei da poltrona Alguém vai vir e me servir ao Então levantar pode ser que seja uma deixa Agora eu vou dar exemplo de uma fala Para entrar um outro ator com a sua fala Exemplo Amanhã eu vou ao parque Então parque é a última palavra, a última deixa Para entrar um outro ator Você vai ao parque sozinho Sozinho a última deixa Mas amigos, obrigado pela participação Espero que vocês tenham entendido o que é uma deixa Certo? Obrigado por assistir até o final esse vídeo Curta, deixe o seu like E até uma próxima Tchau